Eu quero aqui, em primeiro lugar, registrar a minha imensa indignação com a situação brasileira, nem considerando a subnotificação, presidente, que é de seis vezes, segundo a Universidade de Pelotas, mas nós estamos chegando em dois milhões de contaminados e quase 100 mil mortes. Daqui a pouco teremos isso, lamentavelmente. E, infelizmente, o governo não mostra sensibilidade com isso, nem do ponto de vista da política sanitária, nem do ponto de vista da sua política econômica e nem no comportamento do presidente também contaminado. Ele brinca com a sociedade brasileira, brinca com isso, veta o projeto que coloca as máscaras para as pessoas, vetando a obrigatoriedade, inclusive em locais fechados, e ainda questiona a masculinidade ou a macheza de quem usa máscara. Vossa Excelência está de máscara, presidente. E me parece que há um problema, um distúrbio com a sexualidade do presidente quando ele fica questionando esse problema. Ele, na verdade, coloca o seu preconceito e a sua autoafirmação em detrimento da defesa, da prevenção e da vida das pessoas. Me parece que também não há nenhuma preocupação com a vida dos povos indígenas, quando veta quilombolas e comunidades tradicionais, quando veta 16 vezes o PL 1142, que foi votado sob acordo. Me parece também que não há nenhuma perspectiva para esse país, do ponto de vista da ciência, do fortalecimento do SUS, da educação pública, do papel do Estado no desenvolvimento econômico, na estrutura brasileira, se nós imaginamos a continuidade do comando deste governo, que tem crimes de responsabilidade. Então, nós precisamos desejar, sim, a melhora do presidente, mas fora do comando do país. Não é possível continuar com um governo genocida, que não se preocupa com o povo brasileiro, que debocha da saúde e da vida das pessoas, e que não dá perspectiva a este país do ponto de vista humanitário, do ponto de vista do seu desenvolvimento econômico e da defesa da vida, da democracia e também da sua possibilidade de colocar o Estado a serviço do povo nas políticas sociais, nas políticas universais e no seu desenvolvimento. Vejo que muitos parlamentares da sua base ainda agridem o Supremo Tribunal Federal, agridem os seus colegas e distorcem os projetos de lei que estão na pauta de hoje, particularmente em defesa das mulheres. Não é possível continuar assim, presidente. Nós precisamos tomar uma atitude. É preciso que o Supremo continue e que este Congresso tenha a sua CPI para investigar, aprofundar os crimes que este governo comete, que a família do presidente comete, e que a gente consiga seguir nos instrumentos de interrupção desse mandato. Muito obrigada, presidente.